Uma Smart TV custava R$ 2.999,99 e durante uma promoção seu preço caiu para R$ 2.416. Lucas decidiu aproveitar a promoção e comprou a TV. Para facilitar o pagamento, dividiu o valor em 8 parcelas sem juros. Qual o valor de cada parcela? Aí você tem os itens. Para resolver a questão, basta realizar uma divisão. Para realizar a divisão, é muito importante que a gente saiba a tabuada de multiplicar do nosso divisor, que neste caso é o número 8. Por esse motivo, vamos registrar aqui do lado todos os produtos que obtemos nas multiplicações de cada número inteiro de 0 até 9 por 8. Veja que separamos o dividendo, que é o número 2416, e o divisor, que é o número 8, usando dois traços que formam algo parecido com um L. Muito bem! Estamos prontos para começar. Vamos começar a executar os passos do algoritmo. Olhamos para o primeiro algarismo do dividendo. Esse algarismo é o 2. Como 2 é menor do que 8, ainda não começamos. Vamos considerar mais um algarismo. Temos agora 24. Como 24 é maior do que 8, podemos começar a divisão. Fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 24 sem passar? Você pensa um pouco e diz que esse número é o 3. Muito bem! 3 vezes 8 é mesmo igual a 24. Nós registramos o 3 como o primeiro algarismo do quociente. 3 vezes 8 é 24. Posicionamos esse número abaixo do 24 e realizamos uma subtração, cuja diferença é 0. 24 menos 24 é mesmo igual a 0. Para continuar, baixamos o próximo algarismo. Ele é o 1. O número formado é o 1 mesmo. Fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 1 sem passar? Você pensa um pouco e diz que esse número é o 0. Muito bem! 0 vezes 8 é mesmo igual a 0. Veja que 1 vezes 8 é igual a 8, que passa de 1. Ficamos com o 0 mesmo. Nós registramos o 0 no quociente. 0 vezes 8 é igual a 0. Posicionamos esse número abaixo do 1 e realizamos uma subtração, cuja diferença é fácil, é 1. 1 menos 0 é mesmo igual a 1. Agora, para continuar, baixamos o próximo algarismo. Ele é o 6. O número formado é o 16. Fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 16 sem passar? Você pensa um pouco e diz que esse número é o 2. Muito bem! 2 vezes 8 é mesmo igual a 16. Nós registramos o 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16. Posicionamos esse número abaixo do outro 16 e realizamos uma subtração, cuja diferença é 0. 16 menos 16 é mesmo igual a 0. Como não temos mais algarismos do dividendo para baixar, podemos encerrar o algoritmo. Qual que é a conclusão? 2.416 dividido por 8 é igual a 302 e o resto é 0. Interpretação. Dividindo 2.416 reais em 8 parcelas iguais, cada parcela terá o valor de 302 reais. O item correto é, portanto, o item E. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Um abraço e até a próxima! Tchau!